Olá, eu sou a doutora Renata Ramos Toigo, advogada e professora do INEA, e hoje eu estou aqui gravando esse primeiro programa com o objetivo de informar você, cidadão, justamente sobre questões práticas do dia a dia no direito. A ideia desse programa não é para os colegas juristas, mas sim para o cidadão no geral, de todas as áreas. Hoje, no nosso primeiro programa, nós vamos conversar sobre o direito ao silêncio. Por que eu escolhi esse assunto? Porque muitas vezes vem o cliente e diz assim, olha, eu fui chamada para ir na delegacia, e aí eu achei que não precisava de advogado, e acabei falando isso e isso e aquilo no interrogatório, só que nem sempre essa é a melhor opção. Aí tu fala para o cliente, poxa vida, mas como é que tu falou isso e isso, e aí como é que eu vou fazer uma defesa agora? Fica complicado. Quando tu vai lá achando as vezes que tu está fazendo o correto, não seria a melhor alternativa. É por isso que é o ideal para o teu advogado, para o teu defensor, é sempre que tu já contrate ele, já chame ele, quando é aquele momento de tu ir prestar os primeiros esclarecimentos na delegacia. Por quê? Porque é ele, esse profissional, legal, quem vai te orientar se você vai falar ou não, qual é a melhor linha de defesa, o que que seria mais adequado para o teu caso, porque muitas vezes tu só vai se prejudicar. A gente tem um preceito constitucional, uma garantia, que é o direito ao silêncio, que diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Portanto, quando tu vai prestar um depoimento onde tu é um suspeito, falando assim grotescamente, tu não é obrigado, você só deve chegar e dizer eu vou utilizar o meu direito ao silêncio do artigo 5º e só vou me manifestar em juízo, não vou me manifestar. Ponto final. Não existe ninguém, nenhum delegado, nenhum policial que possa te obrigar a falar que tu não quer. É um direito teu. Não vou me manifestar. Ponto final. Ah, mas onde você estava no dia X? Eu não vou me manifestar. Acabou o assunto, eu vou. Se tu não contratou um advogado ainda, vá lá e diga. Eu não vou me manifestar, vou utilizar o direito do artigo 5º. Ponto final. Fim de assunto. Essa é a melhor alternativa para muitos e muitos casos. Porque quando ainda está nessa fase, se trata apenas de uma fase investigatória. Você ainda não foi denunciado, ainda não existe essa acusação contra você. Então, por que que tu vai lá falar mais do que tu deve? Hoje, no nosso programa Direito e Cidadania, a gente falou um pouco sobre o direito ao silêncio, o direito de não produzir provas contra si. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro programa e fica a dica, né? Contrate um advogado o mais cedo possível e converse com ele sobre a sua linha de defesa. Não fale mais do que deve. Confie no seu profissional, no seu advogado. Um beijo grande. Até o nosso próximo programa.